Maria Ney, eu chamamos a sua atenção agora para a próxima reportagem que pode te ajudar a não cometer pelo menos uma injustiça, que dirá um crime. O motorista de aplicativo e a mulher dele estão vivendo momentos de terror por causa de uma fake news, uma notícia falsa. A foto desse homem foi divulgada junto com um áudio num desses grupos de mensagens. E nas postagens, esse motorista é apontado como um sequestrador. Depois de perder o emprego na pandemia, Heverton conseguiu se reerguer trabalhando como motorista de aplicativo. Ele estava feliz com a chegada da Lívia, a filha mais nova que vai nascer em dezembro. Mas na semana passada, amigos o alertaram sobre esta mensagem que está sendo divulgada em grupos de bate-papo da região onde ele mora. Esse pilantra aí, ó, esse safado aí, mano, sequestrou um parceiro nosso semana passada, semana retrasada, faz 15 dias. Sequestrou lá em vira, é, sequestrou aqui, né, e levou ele para Santos, mano. Santos, São Sebastião, desquebrada lá. E fez vários pics na conta do mano lá, fez um arrastão lá, velho. A foto do motorista de aplicativo foi exibida e compartilhada junto com a acusação de sequestro. E já foi vista até em grupos do interior de São Paulo. Eu sou trabalhador, nunca mexi com nada errado. Faço meu trabalho, ganho meu dinheiro honestamente. Isso não é verdade que estão falando de mim. Até o endereço da família do Heverton foi exposto. Há quase uma semana ele não sai mais para trabalhar, com medo de ser reconhecido na rua. Eu não consigo dormir direito, só vivo pensando nisso. A minha esposa não quer que eu fico ligando para lá em cinco, cinco minutos. Eu não tenho um pai para buscar minha filha na escola. A esposa do motorista, grávida de seis meses, está desesperada. Então eu tenho medo de que alguém possa vir aqui atrás da gente. O que você acha que pode acontecer com ele? A população, né? As pessoas que recebem esse tipo de informação, achar que é verdade, pegarem ele na rua, baterem nele, matarem ele. Ninguém na família do Heverton reconhece a voz da mensagem. Eles também não sabem quem começou a divulgar a informação falsa. Este vizinho conhece o motorista há 15 anos e não acredita que ele possa ter sido capaz de sequestrar alguém. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Trabalhador eu sei que é. E três e meia, quatro horas da manhã, ele já está saindo com o carro. E é chuva, direto, não tem tempo ruim. E é trabalhador? É trabalhador, gente boa. Nós apuramos e confirmamos que o Heverton não tem condenação, nem está envolvido em uma investigação criminal em andamento. Mesmo assim, ele tem que lutar para provar que foi vítima de uma notícia falsa. Heverton fez um boletim de ocorrência e, com a ajuda de amigos, publica em todos os grupos que encontra, outras mensagens alertando sobre a fake news em circulação. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a existência do registro de calúnia e orientou a vítima a entrar com uma ação penal para prosseguir com as investigações. A estimativa é de que quatro em cada dez pessoas recebem notícias falsas todos os dias no país. Aquele que divulgou ou quem compartilhou, propalou, pode responder não só pela calúnia, que seria um crime grave e a pena é triplicada nas redes sociais, podendo chegar até seis anos de reclusão, mas também por difamação e, além da responsabilidade civil, de pagar indenizações pelo desgaste à honra dessa vítima que nunca cometeu crime nenhum. Segundo o advogado especializado em crimes cibernéticos, qualquer denúncia sobre um crime deve ser feita na polícia ou o Ministério Público e não nas redes sociais. Além disso, alguém só pode ser considerado responsável por um crime depois da condenação. Ele acredita ainda que a polícia tem capacidade de chegar aos autores da notícia falsa envolvendo o Heverton. Tem códigos, hash, tem também a própria identificação da voz por inteligência artificial e também todos aqueles que receberam e divulgaram podem ser convidados a prestar esclarecimentos na delegacia. Para evitar situações como a que o motorista de aplicativo está vivendo, a recomendação é sempre checar uma informação antes de compartilhar. Fake news é uma coisa muito séria, pode estragar vidas, pode destruir famílias. Eu só quero ter a minha vida de volta com a minha família, eu quero ter paz. E parem de publicar fake news que é crime. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto